Promoção Dia dos Pais na Unimed está fazendo um sucesso bacana, tanto aqui em Lagoa quanto nas outras cidades em que a gente atua. Tanto é que estamos, mais uma vez, dando uma frisada para o pessoal, recapitulando, passando aqui de novo, para lembrar o pessoal de que a promoção está ativa até o dia 31 de agosto. Todas as pessoas que fizerem adesão ao plano de saúde de hoje, hoje é dia 13, até o final de agosto, dia 31, estarão dentro da promoção, estarão passíveis de aderir ao plano com os benefícios que nós colocamos. E quais são as vantagens? Sem carência para consulta. A pessoa faz o plano de saúde e ela já pode consultar imediatamente. Cabe salientar que essa carência em via de regra são 30 dias, então ela está abonada. Abonada bem como a taxa de inscrição, taxa de adesão ao plano, que em via de regra 40%, esses 40% também estão excluídos, estão abonados, a Unimed vai pagar para o beneficiário. E o principal, mais bacana, que é para fazer um chamego para o paizão, uma caneca personalizada ou uma almofada personalizada. A pessoa adere ao plano, além dos dois benefícios, da taxa de adesão e da carência para consulta abonadas, ela pode mandar uma foto para a gente, do pai, enfim, de um momento bacana, que a gente vai personalizar uma almofada ou uma caneca, fica a critério da pessoa, e a pessoa vai lá e retira, ou se for aqui de Lagoa, por exemplo, a gente manda de vacaria para cá. E essa promoção, Lucas, ela é válida apenas para os homens que aderirem ou a família toda? Pode aderir a esposa ou a mãe, as filhas? Conta para a gente. De forma geral, qualquer pessoa que aderir ao plano estará passível da promoção. Seja o pai, seja a mãe, seja o avô, o tio, a tia, todo mundo. A promoção é alusiva ao dia dos pais, mas contempla todo mundo. Seja um plano familiar, seja um plano individual ou seja um plano empresarial. As empresas também, nossas parceiras que quiserem incluir funcionários, por exemplo, estarão dentro da promoção. Com certeza. E agora, para facilitar ainda mais, a Unimed tem um aplicativo. Exatamente. Estamos na era digital, né? Hoje em dia, todo mundo quer ter alguma coisa, quer facilitar o contato com as coisas, com as pessoas. E a Unimed, pensando nisso, resolveu criar um aplicativo. O nome desse aplicativo é Unimed Alto da Serra. Ele é disponível no Play Store, no App Store. A pessoa só vai lá e digita Unimed Alto da Serra, vai ser o primeiro que aparecer. Uma coisa que é muito importante a gente salientar, tem que escrever Unimed Alto da Serra, porque diversas Unimeds no país todo tem o aplicativo. Então, se você colocar só Unimed lá, é bem provável que vai aparecer outro e acaba equivocando e baixando o errado. Dentro desse aplicativo, funcionalidades, ferramentas, Silvana. Credenciados, ou seja, a pessoa está aqui em Lagoa, vai precisar de um laboratório. Ela vai abrir ali os credenciados, vai aparecer os mais próximos, os mais próximos, enfim, bem tranquilo. Consulta a fatura. A pessoa, às vezes, não consegue acessar o seu boleto para fazer o pagamento. Está em viagem, está em trânsito, por exemplo. Ela vai ali e acessa o boleto direto no celular. Praticidade, né? O principal também que muita gente questiona, que muita gente acha interessante que tivesse um aplicativo e que nós conseguimos colocar o acesso às despesas, aos gastos, participações. A pessoa realiza uma consulta, um exame e fica bolada, às vezes, pensando, Bah, e agora? Quando que vai vir? Quanto que vai vir? Basta acessar o aplicativo que aparece lá, discriminadinho, o valor de participação que veio, quanto que ela gastou na consulta, quanto que ela gastou no exame, no procedimento, enfim, tudo isso na palma da mão, cabendo no bolso.